Nesse vídeo, nós vamos entender juntos por que o INSS nega, indefere o seu pedido. Então me acompanhe aqui, porque esse vídeo é muito importante para que você tenha maiores chances de conseguir o seu benefício junto ao INSS. Vou pedir um grande favor, já compartilhe as informações desse canal para que outras pessoas também possam ser beneficiadas. Compartilhe no seu Facebook, no seu Instagram, no seu Telegram, na sua lista de amigos do WhatsApp, já deixa aquele like, aquele joinha da confiança para eu saber que você recebe os vídeos aqui do canal. E se você ainda não é inscrito, não é inscrita, aproveita essa oportunidade. Já se inscreva, ative o sininho das notificações para receber nossos vídeos. É de graça. Vocês não pagam absolutamente nada por esse trabalho informativo que eu faço todos os dias, de coração. Eu espero estar ajudando a vocês. participem, deixem aqui os seus comentários. Eu quero agradecer o carinho de todos que deixam comentários. Um forte abraço. Deixe aqui a sua dúvida, a sua sugestão, para que eu possa voltar nos próximos vídeos. Algumas negativas do INSS acontecem pelo próprio segurado, que não atingiu aquilo que é necessário para a concessão do pedido. Contudo, existem muitas situações em que o INSS erra e erra feio. É sobre esse erro da previdência que nós vamos ver aqui algumas situações. As justificativas para os indeferimentos, para as negativas, podem variar de acordo com o tipo de benefício que você vai pedir. Então vamos lá? Já deixou aquele like? Já compartilhou para ajudar? Primeiro eu vou falar das aposentadorias. Não reconhecimento de períodos. Do que eu estou falando? Atividades que você trabalhou com algo que faz maior saúde, atividade especial, atividade rural, tempo de serviço militar, entre outros que às vezes não constam ali na sua carteira de trabalho. Se você teve um período que não foi reconhecido pelo INSS, isso significa que o seu tempo de contribuição será menor e, consequentemente, poderá não alcançar o tempo necessário para você ter a aposentadoria ou um valor melhor de benefício. Para a comprovação desses períodos, alguns documentos são fundamentais, como, por exemplo, o perfil profissiográfico previdenciário, o PPP, uma certidão de tempo militar ou documentos que comprovem o tempo de atividade rural. Infelizmente, por falta de conhecimento, muitos segurados acabam não juntando esses itens no pedido da sua aposentadoria. Pessoal, tem que haver um estudo, um preparo, antes de fazer qualquer tipo de pedido dentro do INSS. Documento simples que você tenha aí guardado na sua casa, talvez você não juntou, porque acredita que apenas aquele documento que é do INSS, apenas uma carteira de trabalho, tem validade, às vezes um documento simples poderia ter ajudado você. O que eu recomendo? Antes de pedir qualquer tipo de benefício, mesmo que seja um benefício, você esteja trabalhando ali, um benefício por incapacidade, procura a ajuda de um advogado. Vamos para mais uma aqui? Por que o INSS pode levar a negativa, ao indeferimento? Falta de averbação de sentença trabalhista ou tempo de serviço. Essa é outra situação. Trabalhadores que ganharam direitos por meio de processos trabalhistas ou que desejam utilizar períodos de outros regimes previdenciários, por exemplo, você trabalhou na prefeitura, trabalhou para o governo, trabalhou para o Estado, em outro regime, no caso do servidor público, por exemplo, devem informar o INSS. Com a averbação, esse é o nome correto, o segurado repassa à Previdência Social informações importantes que não são do conhecimento do INSS e que podem ajudar a completar aquilo que se pede na hora de pagar a sua aposentadoria. É muito importante essa situação. O INSS não tem como adivinhar que você trabalhou em outra Previdência ou que você tem algum tempo que não foi averbado. Essa averbação, você pode também procurar a ajuda de um profissional, de um advogado, para fazer com que esses documentos tenham validade. Aquele tempo rural, às vezes, que não foi reconhecido, às vezes tem que ir para a justiça, para ser ganho, e o juiz vai fazer uma averbação desse tempo que o INSS é obrigado a reconhecer. Vamos lá para mais uma que pode levar a negativa do seu pedido? Divergências no Quinis, o Cadastro Nacional de Informações Sociais. Aqui eu vou dizer para vocês, depois até fazer um vídeo falando sobre isso, que cada de ferreira é espeto de pau. Essa semana, olha, no ano passado estava tudo tranquilo. Tem aqui a documentação 2022 do INSS. Agora, essa semana eu fui tirar o 2023 e apareceu um problema aqui no meu Quinis, que eu não tinha visto, passou desapercebido. Para que vocês não cometam o mesmo erro que eu, conhecimento, você tem que ter o conhecido aí, o seu extrato previdenciário. O que é o extrato previdenciário? É toda a sua vida no INSS. Todos os seus registros, todo o tempo de contribuição, nesse documento que você tira facilmente aí pela internet, conhecido aí que é o Quinis, Cadastro Nacional de Informações Sociais, que estão registrados os vínculos trabalhistas para quem possui carteira assinada, contribuições individuais, caso, por exemplo, dos MEI, microempreendedores individuais, e demais registros relacionados a informações previdenciárias. Então, tudo que você recebeu do INSS, eu nunca recebi do INSS, mas eu paguei, todo lugar que você trabalhou consta nesse cadastro. Frequentemente ocorrem divergências em relação aos dados que constam lá no seu cadastro do INSS, fazendo com que seja necessário que o segurado apresente documentos probatórios, como carteira de trabalho, guia de recolhimentos, entre outros. mesmo que esteja presente no seu Quinis, pode ser que eles falem, olha, está presente aqui, mas eu quero que você mostre que realmente você tem direito. Apresente esses documentos. É assim que o INSS faz. Você paga, está lá registrado, mas mesmo assim eles querem que você comprove. Benefício por incapacidade. Esse aqui é o momento mais complicado. Eu mesmo, nesse momento, estou sofrendo uns probleminhas aqui. Estou com... Eu tenho fortes dores de cabeça, devido a uma hérnia que eu tenho no pescoço. E complica para eu fazer esse tipo de trabalho, para vocês trazerem essa informação. Porque aqui eu gravo, eu tenho que editar o vídeo, eu tenho que ler as matérias, tenho que ver aquilo que está acontecendo no escritório, que eu trabalho, trazer para uma realidade as informações que eu presto a vocês. Por isso eu me basei em outras informações. É um trabalho complicado. Você tem que ter um roteiro, você tem que ter ali informação, conhecimento, câmeras, luz, áudio, tudo. Então, aqui, eu exerço de um homem só e eu estou tendo sérios problemas de saúde. E mesmo assim, vou persistir. Enquanto der aqui, eu vou seguir. Mas, dá para trabalhar. E vamos continuar. Por que o INSS nega benefícios por incapacidade? Os benefícios por incapacidade, quais são eles? Vamos ver aqui. Auxílio-doença, auxílio-acidente, aposentadoria por invalidez, salário-maternidade, também. São benefícios que não são previstos. Então, nós vamos ver aqui os motivos que o INSS indefere, em geral, nega. Vamos lá. A incapacidade não é confirmada na perícia médica. Acho que esse é o principal. Esse é o motivo que pode estar relacionado à documentação médica do segurado quando está incompleta ou mesmo inconsistente. Por outro lado, a documentação do segurado durante a perícia médica também pode resultar em uma negativa. Então, vamos lá. Tem que se levar eu costumo falar aqui duas pastinhas, né? Uma com a documentação antiga que você deixa separado e uma com a documentação atualizada para você não cair em armadilhas. Se durante a perícia o médico falar olha, documentação, você vai apresentar apenas o atual porque a perícia tem um curto período de duração, não dá tempo para avaliar se você está em condições ou não de trabalhar. Então, evita falar de problemas que não seja aquele que realmente vai trazer a sua incapacidade para o trabalho. Lembrando aqui, sempre vou falar isso, doença não dá direito a benefício do INSS, mas sim a incapacidade para o trabalho que venha dessa doença, desse problema de saúde. Então, apresentou a documentação médica falando que você não pode trabalhar, você pode cair numa armadilha. Às vezes você vai estar recebendo em um determinado tempo ou vai receber. O médico fala e quando começou esse problema de saúde? Aí sim você apresenta a pastinha antiga. Caso contrário, se não for solicitado pelo médico, boca fechada não entra mosquito, tá? Vamos lá, falta, então vocês viram aqui que a documentação médica pode atrapalhar também. Pode estar faltando alguma coisa, pode ser que você coloque problemas de saúde que não causam incapacidade. Não é a quantidade de problemas, mas aquilo que traz incapacidade. Então, se a documentação médica está ok, pode ser que você foi lá na perícia e mesmo assim não conseguiu. Então, o que está acontecendo? Olha, falta de carência. A carência é o número mínimo de meses que o segurado precisa pagar o INSS, precisa contribuir para solicitar um benefício junto ao INSS. Essa é uma causa das mais comuns para ter o benefício negado, indeferido. Poxa, está um tempo sem pagar o INSS? Ou, começou a trabalhar, não deu um ano ainda, a pessoa pode não conseguir o benefício. É lógico que existem algumas saídas aí. Por exemplo, se for um acidente de trabalho, você não está na carência. Basta você ter começado a pagar o INSS. Benefício para dependentes. Nessa categoria estão a pensão por morte ou auxílio reclusão. O falecido já não estava na qualidade de segurado quando veio a óbito. Todo indivíduo que é um contribuinte do INSS possui qualidade de segurado que pode ser obrigatória ou facultativa. Quando a pessoa para de pagar o INSS, para de contribuir com o órgão, o seu tempo de carência acaba. Ela perde a qualidade de segurado e a impossibilidade de requerimento de benefício. Então, a pessoa faleceu, a pessoa não tem direito à pensão. E no auxílio reclusão, reclusão, nós sabemos que a pessoa tem que ter pelo menos dois anos de INSS pago, tem que estar na carência e existe um limite também. Se a pessoa ganha mais do que R$1.700, não dá direito ao auxílio reclusão porque não é considerado mais de baixa renda. E o valor do auxílio reclusão é um salário mínimo, R$1.302. Tem um monte de notícia falsa aí. Não dê ouvidos a notícias falsas. R$1.700 é o limite que a pessoa recebia quando foi preso, quando foi presa. A família, o pedaleiro não tem direito ao benefício, é a família e ao valor de um salário mínimo. Ganham mais do que os R$1.700, não tem direito a família a receber um salário mínimo que não é considerado de baixa renda. Então, vocês viram aí os motivos de negativo para pensão por morte, auxílio reclusão, para benefício por incapacidade, para a aposentadoria e um dos grandes problemas que nós temos hoje é a divergência do KINIS. Agora que vocês entenderam as causas da negativa, a negativa nem sempre é o pior momento. Ao contrário disso, a negativa do INSS, muito embora isso seja decepcionante para as pessoas, é claro que aguardavam por um benefício, estão num momento complicado da sua vida, acontece que a negativa do INSS pode ser aí para você um presente no qual vai levar você a ter a oportunidade de pedir o seu benefício na justiça. Saiba que você não pode entrar na justiça sem a negativa da Previdência Social. Então, esse indeferimento dá a oportunidade de que você possa buscar na justiça o seu benefício através da ajuda do advogado, aumentando as chances de você conseguir o seu benefício. Compartilhe essa informação. Vamos fazer do pior momento aquilo que pode ser algo que vai salvar o seu benefício da Previdência Social. Então, para entrar na justiça, infelizmente, você precisa da negativa do indeferimento do INSS. Então, vamos utilizar esse recurso. Procure e conte sempre com a ajuda de um advogado, de um profissional, para ajudar você nesse momento tão complicado que as pessoas não contavam que é a negativa do INSS. Nós vimos aqui os motivos que podem levar a negativa, mas, como eu disse, evite fazer recurso dentro da Previdência Social, já vai para a justiça. A única maneira que eu recomendo recurso dentro do INSS, em um período de 30 dias que você pode recorrer dentro do INSS, é quando falta algum documento e você tem a oportunidade de apresentar esse documento. Nesse caso, é muito mais simples você conseguir dentro do próprio INSS apresentando provas de que você tem aquele direito. Agora, em relação a benefícios por incapacidade, se forem negados, nunca façam recurso dentro do INSS. Nesses casos, peçam uma perícia fora do INSS. Vá para a justiça com a ajuda de um advogado, o que vai aumentar as chances de você conseguir o seu benefício. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Que Deus abençoe a cada um de vocês. Meu muito obrigado pela sua presença, pela sua participação. Eu peço que vocês compartilhem os vídeos para ajudar outras pessoas que talvez estejam na mesma situação. Fiquem com Deus. Um forte abraço. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho